Aprende comigo. O que está no Sol vem para a sombra. O que está na sombra vai para o Sol. Isso mesmo, passando de raiz para a potência. O que está no Sol vem para a sombra. O que está na sombra, que é embaixo do telhadinho, vai para o Sol. 5 elevado a 2t. Só isso. Olha aqui. Raiz de índice 5 de 2³. Está no Sol vem para a sombra. Está na sombra, vai para o Sol. Então fica 2 elevado a 3 sobre 5. Se gostou, me siga.